O Estado Timor-Leste precisa criar cooperação na FATIN com Malásia. O Estado Timor-Leste e Malásia trabalha em foros, como o Masean e WDO, para promover uma arquitetura regional e adicionar desafios globais, como a mudança climática e a desenvolvimento. Obrigado por assistir encorregado pelo prospecto de melhorar a colaboração entre Malásia e Timor-Leste.